Temos o programa na segunda-feira, ontem mostramos mais uma vez a primeira vitória do Sampaio Correia, Motoclube, Imperatriz, enfim, ontem o programa com muitas informações. E hoje já vamos falar da bola rolando daqui a pouco pelo Campeonato Maranhense. Expectativa para a chegada do Estevam Soares, como novo técnico do Cavalo de Aço. E de cara já tem uma pedreira, vai jogar na Curuzu contra o Paysandu na quarta partida do time do Imperatriz, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem o Motoclube na expectativa para a estreia do Alain Patrick, ou não, entre os titulares. Jogo marcado para a próxima segunda-feira, já tem Sampaio Correia e Operar, enfim, gols da Série B aqui no Esporte Guará. Está só começando, ao meu lado, Tadeu Nunes, mais uma vez. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, novamente, um prazer. Beleza, qual o teu principal destaque nessa quarta-feira da volta do futebol? Seria mesmo o jogo entre Juventude Samas e Sampaio Correia? Qual a tua expectativa para esse jogo? São dois jogos diferentes, são dois jogos importantes. Acho que fica entre Juventude e Sampaio Correia, o principal jogo para hoje. Pois é, o Juventude Samas, que recebe hoje o time do Sampaio Correia, a bola vai rolar às três e meia da tarde no Estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus, ainda sem a presença de público, o torcedor ainda não está liberado, aquele protocolo do futebol do estado do Maranhão. Sampaio vai para lá, completo, só não vai ter. E aí, colocaram como grande destaque, o Joé chegou depois, do fim das inscrições do Campeonato Maranhense. Isso mesmo aconteceu com o Pimentinha e também com o Ferreira. Só esses três jogadores não viajaram lá para São Mateus para encarar o Juventude Samas. No mais, Tadeu, é o time que vem jogando e vem se recuperando do Campeonato Brasileiro, com a dúvida da zaga. Quem será o substituto do Joé? E aí ficam aquelas vertentes, né? Volta o Paulo Sérgio para recuperar a confiança, entra o Boa Aventura, que chegou com um grande cartaz, veio para ser titular, mas se machucou. Lucão, que sempre que joga, joga bem, ele vai ter que mudar a zaga porque o Joécio não está à disposição para esse jogo e o Daniel Felipe não viajou. Como o Daniel Felipe vem jogando em todos os jogos, titular absoluto dessa zaga do Sampaio Correia, foi o único jogador poupado, está em São Luís e já fica se preparando para o jogo de sábado contra o Operário pela Série B. Entre o Flávio Boa Aventura e o Paulo Sérgio, se os dois estiverem recuperados fisicamente, estiverem bem no mesmo patamar, se for depender só da escolha do treinador, eu acredito que ele leve o Flávio Boa Aventura para o jogo de hoje. Você acredita que vai o Flávio Boa Aventura, né? Mas, por outro lado, não seria o momento do Paulo Sérgio recuperar essa confiança? Porque eu considero o Paulo Sérgio ainda o melhor zagueiro do Sampaio. Se ele estiver bem, em forma, confiante, não é à toa que o jogador tem um histórico gigante na sua carreira e vinha bem desde o ano passado com o titular do Sampaio. Sim, ele é o ídolo do Sampaio, né? Um ídolo em atividade do Sampaio, não que ele esteja experiente ou mais velho, porque ele está jogando, então ele está em atividade, ele é um ídolo do Sampaio e isso ninguém acontece. Mas por que o Flávio Boa Aventura, na minha análise, na minha opinião? Porque ele é uma indicação do técnico Leocondésio. Jogaram junto, trabalharam junto no Paulista, então eu acho que se for para dar oportunidade, pela confiabilidade que ele tem entre os dois, mas que ele trouxe o atleta, eu acredito que o Flávio Boa Aventura tem uma leve, e uma ligeira vantagem sobre o Paulo Sérgio nesse momento. Não estou falando da parte técnica, nem da parte tática, individual de nenhum dos dois atletas. Estou falando apenas pela escolha do Léo, eu acredito, na minha opinião, que o Léo leva o Flávio. Pois é, então vamos aguardar para ver qual será essa dupla de zaga na realidade. Ou pode até pintar os dois, né? Flávio Boa Aventura e Paulo Sérgio, o Lucão, que sempre que entrou, entrou bem. O Galdêncio Carvalho tem mais informações sobre esse primeiro jogo entre Juventude Samas e Sampaio Corrêa pela semifinal do Campeonato Maranhense. Confira aí. Boa tarde, Esporte Guará. Olha, o Campeonato Maranhense dá seguimento com a sua segunda semifinal, o jogo de ida entre Juventude e Sampaio Corrêa, que está marcado para as 15h30 desta quarta-feira em São Mateus. Lembrando que o Juventude chegou à semifinal depois de eliminar o Pinheiro, em um jogo muito difícil e disputado, enquanto que o Sampaio Corrêa foi mais tranquilo, por ter a segunda melhor campanha da competição, já avançou direto para as semifinais. Olha, os dois times já jogaram ainda na fase de classificação e o Juventude saiu com um nó na garganta depois de uma goleada que recebeu do Sampaio Corrêa 5x1 na ocasião. E, apesar de o discurso não ser de revanche, a gente sabe como o futebol é e, com certeza, o Juventude quer descontar aquela derrota neste primeiro jogo da semifinal, que é para ter uma vantagem maior na segunda partida. Os dois times possuem Nesfalques. Pelo lado do Juventude, Marlon Kutin não vai poder contar com seus dois atacantes, Marciano e Naô. Naô, inclusive, que teve um problema mais sério e teve que ser submetido a um processo cirúrgico depois de uma lesão no seu braço no último jogo contra o Pinheiro, ainda nas quartas de finais. Já o Sampaio Corrêa e o Léo Condé não vão poder contar com suas três últimas contratações. O zagueiro Joécio, o volante Ferreira e o atacante e, já muito conhecido da torcida, Pimentinha. Além disso, dois jogadores ainda estão com sintomas de Covid e ainda estão respeitando a quarentena. São eles, Eloir e o João Gabriel. Dessa forma, os dois técnicos já estão estudando uma melhor formação para o jogo desta tarde lá em São Mateus. E é isso. Que vença o melhor. Lembrando que o último jogo será Núñez e um Santos com mando de campo do Sampaio Corrêa. Galdêncio Carvalho, de volta ao estúdio. Obrigado, Galdêncio Carvalho, por trazer as informações. O Juventude, quando da parada da pandemia, ele fez grandes contratações e todos achavam o Juventude até como favorito ao título. E aí vieram os jogos contra Maranhão e contra Sampaio Corrêa. O Juventude foi mal contra o Maranhão. O Maranhão perdeu muitos gols, mas mesmo assim, no segundo tempo, o Juventude se recuperou e conseguiu a vitória. E depois foi aquele fiasco contra o Sampaio, tomando de cinco e não conseguindo ir direto para a semifinal, onde o time, inclusive, almejava isso. Nos jogos contra o PAC também, o Pinheiro chegou até quase meter um 2x0. O jogador perdeu um gol incrível quando estava 1x0 para o Pinheiro Atlético Clube. É o jogo para o Juventude mostrar que realmente não era fogo de palha, Tadeu, e buscar pelo menos um empate, porque um empate hoje é importante, já que o Juventude garante, no mínimo, uma terceira colocação, caso o Moto chegue na final. Sim, sem dúvida. Foram jogos que, depois da pandemia, o Juventude fez, nós esperávamos mais dentro de campo. Agora o Maranhão Coutri vai ter que quebrar a cabeça, porque não tem o Maceão, não tem o Naô. Estão no DM. E o Márcio Diogo sentiu desconforto durante a semana na panturrilha. Talvez nem comece jogando. Então, o poder ofensivo do Juventude Samas, que é um poder ofensivo muito bom, dessa vez vai estar fragilizado, porque tem dois jogadores que não vão para o jogo, é certeza, e o Márcio Diogo ainda é dúvida. Tem que saber como o Marlon vai formatar esse time para entrar em campo logo mais com o Sampaio Correia. Perde muito. Acredito que o Márcio vai, não é possível, num jogo desse decisivo contra o Sampaio, não sei que seja uma coisa muito grave. E ele tem também o Kleber Pereira, que por incrível que pareça perdeu espaço, o índio Potiguar vive uma boa fase, mas ele tem o Kleber Pereira, tem esse Rafael Gladiador. Não seria o momento também de dar uma oportunidade a mais para o Kleber, que sempre que foi utilizado lá no Juventude, jogou bem? E o histórico do Kleber, ele é um bom jogador, ele vem mantendo uma regularidade por onde ele passou. Trabalhei com ele no Chapadinho no passado, um bom atleta. E também tem o Emerson Nike, que é outro atleta maranhense, que nós conhecemos a sua qualidade, o seu futebol. Então o Marlon vai ter que quebrar a cabeça. Eu acho que o Márcio, se não começar jogando, mas entra durante a partida, é uma peça importante. Nós elogiamos muito a contração do Márcio Diogo aqui. O Juventude realmente deu uma subida de patamar com a presença desse atleta, não só pelo que ele faz, pelo que ele representa desde o campo, como é que ele representa no extracampo com o grupo. Na lateral, você ia de Vivico ou de Diego Renan? O Vivico teve uma sequência maior do que o Diego Renan. Eu gosto mais do Diego Renan, mas eu acredito que ele vai com o Vivico, porque ele está utilizando mais esse atleta na lateral direita. Tá aí, então o Tadeu, o Diego Renan também dá uma opção para que possa entrar no setor de meio de campo. Vamos ouvir agora dois jogadores da equipe do Sampaio Corrêa confirmados para o jogo de hoje. Um deles é o melhor atleta, na minha opinião, até aqui do Sampaio Corrêa na Série B. O Gustavo Ramos vive uma grande fase, a melhor desde que foi contratado pelo Sampaio Corrêa. Estou muito feliz pelos três pontos conquistados dentro de casa. Isso nos dá uma confiança a mais para o nosso trabalho, para o nosso crescimento do dia a dia e para o grupo. Fico feliz também pela assistência. E o nosso campeonato é novo, o Carlos Dantes está fazendo o jogo. Fico muito feliz por ele também. Virando a chave, temos um jogo também difícil, agora na semifinal. Sabemos a importância desse jogo, porque nos possibilita o ano que vem uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste. Então, vamos entrar com tudo para fazer um grande jogo amanhã. Pois é, esse é o Gustavo Ramos. Outro jogador que caiu como uma luva no time do Sampaio Corrêa foi o volante Vinícius Kis. Ele também comentou a vitória diante do América e a expectativa para essa semana cheia, onde tem semifinal do Campeonato Maranhense hoje, contra o Juventude Samas lá em São Mateus. Expectativa muito boa para a semifinal de amanhã. A equipe vem ganhando confiança com os últimos resultados na CRB. Um empate fora de casa contra o CRB, uma vitória muito importante contra o América dentro de casa. Então, a equipe vem se ajustando, vem crescendo. E a expectativa é fazer uma grande semifinal, algo muito importante para o clube. A gente sabe que essa passagem de fase possibilita um calendário mais robusto para a equipe em 2021, como a Copa do Brasil, como a Copa do Nordeste. E a gente encara com muita seriedade e buscando fazer um grande papel amanhã, já no primeiro jogo contra o Juventude. Duas peças importantíssimas, né? O Vinícius Kis, inclusive, é uma contratação acima um pouco do teto do Sampaio. Jogador que vinha sendo disputado por outras equipes, entrou como uma luva no meio. E o Gustavo Ramos faz aquilo que se esperava dele desde o início. São dois jogadores que qualificaram o elenco e qualificaram o time que entra jogando no Sampaio Corrêa, né? São dois jogadores que prometem dar grandes frutos para o Sampaio. Pois é, vamos aguardar. A bola rola hoje, 3h30 da tarde, com a arbitragem do Ranilton Oliveira, lá da cidade de Imperatriz. A Rádio Timbira vai transmitir, a partir das 3h30 da tarde, esse jogo com o meu amigo Roberto Ramos, que vai hoje ter a missão de levar essa grande emoção para você através das ondas do rádio e pela internet, no site lá da Rádio Timbira. E amanhã, claro, você vai ver os melhores momentos aqui no nosso programa Esporte Guará. E olha, quarta-feira tem muita coisa, muita bola rolando. O site do M.A. Esporte Mets está recheado de opções para você que quer faturar, quem sabe, uma boa grana. Tem a Série B do Campeonato Brasileiro com duelo aí entre Paraná e América. Está pau a pau. Esse Paraná lidera a Série B do Brasileiro. Eu ia de Paraná. E você, Tadeu? Paraná. Paraná vai no Paraná também. Tem Fla-Flu sensacional. Quem ganha o clássico? A cotação do Fluminense está alta. Pelo meu cartola, eu vou ter que ir no Flamengo. Vai no Flamengo. Eu vou no empate no Fla-Flu. São Paulo e Atlético e Bragantino. São Paulo. São Paulo ganha também. Opção lá do Santos e Atlético Mineiro. Enfim, uma quarta-feira recheada de opções para você lá no site do M.A. Esporte Bets. Simplesmente o melhor do Maranhão. É a quarta-feira boleira aqui para você. E tem também esse jogo. Atlético-Paraná e esse Botafogo. É mais equilibrado? Mais equilibrado. Eu aposto no Atlético-Paraná. Eu vou no empate. Fortaleza e Esporte. Clássico do Nordeste. Fortaleza. Fortaleza também. Acredito que o Fortaleza ganha jogando em casa. Tem Goiás e Curitiba. Enfim, muitos jogos para você. Já teve gente brincando com 20 reais e faturando quase 7 mil. M.A. e Esporte Bets. Simplesmente o melhor do Maranhão. Eu vou para o intervalo e na volta os gols da Série B para você aqui no nosso Esporte Guará. Estamos de volta com o Último Tempo do Esporte Guará e dando aquele recado para você do meu amigo Alzir Carvalho. Pois é, o Alzir Carvalho tem uma grande opção para você. Um empreendimento comercial que fica na Avenida Grande Oriente, no Renascença, próximo à Clínica São Marcos. Uma excelente localização, ideal para a sua empresa, característica com 3 ambientes, 5 salas com banheiro privativo, 4 salas, uma de reunião, um mini auditório, banheiro com acessibilidade, copa, cozinha, garagem para 7 veículos no melhor bairro da cidade. Fale com o meu amigo Alzir. O telefone está na tela. 981-21-0999-Auzir Carvalho. É parceiro da Remax. A Remax vende um imóvel a cada 30 segundos no planeta. Pois é, quer fazer parte aí dessa estatística? Um prazo de no máximo em 20 dias para você negociar o seu imóvel ou comprar ou vender? Entre em contato com o meu amigo Alzir Carvalho, que é parceiro aqui do Esporte Guará e todo dia pipoca de ligações para nós falando desses empreendimentos que o Alzir Carvalho tem à sua disposição, tá certo? Vamos falar agora do moto. O Galdêncio Carvalho retorna para falar do moto que joga na segunda-feira contra o São José e já tem novidade na área do Papão. O Motoclube finalmente está com seu elenco completo já em São Luís para a sequência da temporada, principalmente o Campeonato Maranhense que é o que está bem mais próximo. O meia Alan Patrick chegou nesta semana e chegou otimista falando em buscar a vaga na semifinal, um possível título do Campeonato Maranhense e um acesso para a Série C. Muito obrigado, né? Estou muito motivado com esse novo desafio, né? Venho aqui muito feliz em honrar essa camisa do Motoclube, um clube grande de tradição. Venho aqui buscar, né? Essa final agora, esse jogo importante para a gente classificar para a final e em seguida em busca do título e quem sabe um grande acesso para o Motoclube. Atualmente, o setor de criação do Motoclube passa pelo Anselmo, assim como os volantes na Ilson e Amaral mais atrás. E a Alan Patrick chega para buscar sua titularidade e deixou bem claro que não joga apenas como meia, mas também como um homem de beirada. Sim, o Alan Patrick é um meia de ligação, né? Mas também faço também as funções de beirada também. Tenho essa qualidade, chego muito bem na área, tenho um bom chute, uma boa visão de jogo e venho em busca do meu espaço, né? Respeitando meus companheiros, mas venho para ajudar o Moto e quem sabe fazer muitos gols com essa camisa. O Motoclube tem a semana cheia de treinamento e volta a campo na segunda-feira à noite às 21h para o jogo de volta contra o São José, partida decisiva. em caso de mais um empate, o jogo vai para os pênaltis para decidir quem é o primeiro finalista do Campeonato Maranhense 2020. Valeu, Galdesco. Grande reforço, hein, Tadeu? O Alan Patrick chega falando grosso, o jogador demorou um pouco para desembarcar na ilha, mas já está à disposição do Dejaí, vem treinando bem, dá mais uma opção tanto para a beirada de campo quanto para o meio. Por exemplo, no último jogo o jogador estava mal, o Anselmo, não tinha um substituto à altura. Eu não digo nem a altura tecnicamente, mas para a mesma posição. Agora tem o Alan Patrick, né? E sem falar que além do reforço do Alan Patrick tem mais um reforço, que foi a saída do Tanque, né? Que aqui não jogou nada. Rafael Tanque houve uma reação de contrato amigável, já foi embora, já saiu do modo de São Luís. Agora o Alan Patrick é um grande jogador, jogador inteligente, tem um bom passe, joga pela beirada, joga centralizado para armar o jogo. Então ali ele vai reavisar com o Anselmo. Se vai entrar jogando ou não, está com o Dejaí, né? Mas o Henrique também é uma grande opção para jogar pela beirada. O Dejaí ganhou opções, ele tem o Henrique que entrou bem no jogo contra o time do São José, o próprio Negeba no segundo tempo entrou bem na equipe, o Gleidson perdeu espaço na minha opinião porque jogou muito mal, tem a volta do Georgia Milton, que na minha opinião talvez seja o grande reforço do moto, a volta do Georgia Milton, que depois da pandemia, da parada, por causa da pandemia, voltou muito bem no ataque. É, com certeza. Então é uma dor de cabeça que todo treinador precisa, quer ter, né? Então está na mão de ele já ir formar o melhor time, colocar o melhor time na opinião dele para jogar e o moto tem que entrar com todo respeito ao São José, ao meu amigo Carlos Ferro, tem que entrar, fazer prevalecer o peso da camisa e não levar para os pênaltis porque nos pênaltis tem um grande goleiro do São José, que é o Laerte e o moto não pode correr risco da partida. Tem grandes opções, tem jogadores de grande qualidade, esperamos ter um bom jogo. Pois é, valeu, Tadeu. Amanhã nós voltamos, tem gols da Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, os gols de Juventude Samas e Sampaio Corrêa. Para finalizar, vou confirmar aqui, o pessoal gera polêmica à toa, o moto já está na Copa do Brasil no ano que vem como no mínimo terceiro colocado do Campeonato Maranhense. Tá beleza? No mínimo terceiro. O Maranhão no ano que vem terá três vagas na Copa do Brasil. Campeão, vice e o terceiro colocado. No mínimo já é o motoclube de São José, tá bom? Um abraço para você, fiquem com Deus até amanhã ao meio-dia aqui no Esporte Guará do Sampaio e também dos jogos de hoje à noite pela Série B do Brasileiro, hein? Espero você! Estamos de volta aqui com o programa Esporte Guará. Primeiro eu vou dar uma nota triste, que foi o falecimento do Juninho, narrador, lá do João de Deus. O Juninho era autista, cansou de transmitir o jogo, ele dizia que era meu fã do lado da cabine, ele lá da Rádio Timbeira. Aí tudo que eu falava na cabine ele repetia, com o fonezinho no ouvido, andando de um lado para o outro lá no estádio municipal Niozinho Santos. Juninho, você que ia para o estádio lembra bem dele. E aí o Juninho fazia narrações em jogos de campeonatos amadores, lá pelo João de Deus, pelos campeonatos da Mata, ali em São Cristóvão. Não é que brutalmente assassinaram o Juninho nesse feriado, que os responsáveis por esse crime brutal sejam punidos, que a memória do Juninho seja respeitada. queria mandar um abraço aqui especial para a família. Não fui no enterro por causa dessas questões aí, que agora é complicado, mas vou na casa do Juninho dar um abraço da mãe dele, o Juninho que era fã das narrações esportivas, em especial do meu trabalho, infelizmente. Amanhã, inclusive, vou mostrar a foto do Juninho aqui no programa Esporte Guará para você relembrar. E tivemos uma homenagem bem legal. Vou aqui para a câmera aberta ficar ao lado do Tadeu, porque a foto chegou agora do meu parceiro grande Luiz Guterres. Vamos mostrar a foto do time do Explosão, que fez uma homenagem para o Macau, rapaz. É, o time do Explosão jogou no final de semana, no feriado. Foto bem legal aí da galera, homenageando o Macau. Amanhã vou mostrar essa foto completa aqui no nosso programa Esporte Guará, para que a gente possa também mostrar os detalhes aí do jogo do time do Explosão. fez uma justíssima homenagem, né, lá no Estádio Fecurão, em homenagem ao fundador do clube, o Macau, que faleceu há pouco mais de um mês. Um abraço para o Luiz Guterres e para todos os amigos da Isca Controle de Pragas, né. Em relação ao Juninho, eu vou estar acompanhando, vou mobilizar toda a imprensa para que a gente possa continuar acompanhando e que os assassinos, provavelmente foram duas pessoas, sejam punidos, né. Mataram ele a pauladas e a pedradas. Crime bárbaro, uma tristeza realmente você fazer isso como uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Pelo contrário, trazia muita alegria por onde ele passava. Detalhe agora da Isca Controle de Pragas, que está comigo no programa Esporte Guará. Confira aí! O móvel pegou cupim e tem barata lá em casa. Chama a Isca, controle de pragas, quer dedetização, vou limpar a caixa d'água. Chama a Isca, controle de pragas, não agride a natureza, nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes. Dedetização, descopinização, sedentização. Chama a Isca, para que eles tenham a solução. 988-3985-16 Vamos nessa! Com a Isca, controle de pragas. Você já sabe, hein? Parceria e segurança para você. E essa semana vamos estar marcando o dia da entrega, viu Luiz? Da camisa do Motoclube para o ganhador, que foi o Rômulo, na grande promoção que nós fizemos lá no Instagram e também aqui no programa Esporte Guará. Agora o assunto é Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve um jogão na cidade de Caxias do Sul e vitória de virada do Juventude. Confira aí. Em Caxias do Sul, confiança saiu na frente do Juventude. Jefferson Lima fez 1x0 confiança. O empate do time de Caxias do Sul veio no segundo tempo com Breno Lopes. A virada com Gustavo Buchecha aos 33 da etapa final. E ainda teve tempo de mais um aos 49 minutos do segundo tempo. Renato Cajá deu números finais. Juventude 3, confiança 1. Com o resultado, o Juventude assume a quarta colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Já o time do confiança de Sergipe segue no meio da tabela em 15º com 7 pontos. O Juventude de Caxias agora soma exatos 15 pontos ganhos e está no G4. Pois é. 3x1 vitória do time do Juventude ontem contra o time do confiança. teve uns lances polêmicos nesse jogo. Confiança acabou sendo prejudicada. Arbitragem péssima nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, muitos times reclamando da arbitragem no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos agora falar da ID Fitness. Pois é. É parceira aqui do programa Esporte Guará. Para que você possa entrar em forma na Avenida Mato Grosso número 50 Loja J Chacara Brasil. O telefone é 33015601 a Chacara Brasil ali na área do Turu. Então, ID Fitness é a mais nova parceira aqui do programa Esporte Guará. Um abraço para toda essa galera e você aí que está querendo entrar em forma, está querendo ficar em forma. É uma ótima opção para você. Na rodada também tivemos um empate entre Figueirense e Cuiabá. Outro jogo que teve reclamação de arbitragem, principalmente do lado do Cuiabá que faz uma boa campanha. Enfim, resultados normais? Vitória do Juventude e empate em 0x0 entre Figueirense e Cuiabá? A vitória do Juventude poderia ser normal se não houvesse a interferência clara do trio de arbitragem. É realmente muito preocupante o que está acontecendo na Série B. Sampaio Corrêa está jogando na Série B e tem que ficar ligado nessa arbitragem, no nível de arbitragem. E o Juventude conseguiu essa vitória sobre o Confiança com um gol impedido e o terceiro gol, a falta, houve fora da grande área e a assistente correu marcou o pênalti. Infelizmente, o nível de arbitragem, principalmente na Série B, não se preocupa muito. E, infelizmente, os maiores prejudicados são os times do Nordeste. Impressionante isso. O Confiança, o Sampaio Corrêa, o Imperatriz lá na Série C do Campeonato Brasileiro. A situação está demais, está complicada. Eu vou para o intervalo e na volta vamos falar do Moto, que joga na segunda-feira contra o São José e já com novidade, reforço novo na área do Papão do Norte.